Oi, tudo bem com você? No programa de hoje vamos falar sobre gastronomia e a importância para o turismo. Só para você ter uma ideia, aqui em Guarapari são mais de 370 bares e restaurantes espalhados pelos quatro cantos da cidade. E de acordo com o Ministério do Turismo, para 89% dos turistas brasileiros, a gastronomia é muito importante em suas viagens. E quando falamos em turistas estrangeiros, esse número sobe para quase 100%. Ou seja, todo mundo gosta de viajar e saborear uma comida local, não é mesmo? A comida traz grandes possibilidades de negócios para os empreendedores do segmento, sem contar que fortalece o turismo e a economia local. Saldine, fala pra gente a importância da gastronomia para o turismo de uma forma geral e especialmente aqui em Guarapari. Então, a gastronomia, ela mostrou-se um grande aliado do turismo e da hospitalidade. Por quê? Porque ela tem a capacidade de atrair visitantes em função dos pratos que são servidos, pratos que têm a identidade do local, pratos que valorizam o que hoje está super em alta, que é a questão do terroir, que é a regionalização dos produtos. Além de ter boa comida, é importante ter qualidade, higiene e atender as normas da Anvisa, como é o caso aqui do Pratão Capixaba, que inclusive tem esse forno aqui em tecnologia alemã. O restaurante Pratão Capixaba está ampliando os conhecimentos dos colaboradores, oferecendo o curso de boas práticas na alimentação. O funcionário cresce, e ele crescendo, eu cresço junto. E outra coisa, meus funcionários merecem todo esse investimento que eu faço neles. Então, eu quero entregar o melhor para o meu cliente. Essa é a minha grande preocupação e por isso que eu tenho investido nessa área de treinamentos, cursos para os meus colaboradores. Quero entregar um produto de qualidade. Parabenizar, né, a Beatriz aqui do Pratão Capixaba e toda a sua equipe, porque é uma preocupação, ela está sempre adiante, buscando inovar e com uma preocupação constante de oferecer o melhor em relação às preparações dos produtos que serão servidos, com a questão também da valorização. Pois é, pessoal, vocês acharam que no vídeo de hoje ia ter muito mais comida, né? Não é não, isso vai ficar para a próxima edição. Já adianto que vai ter moqueca capixaba, espirra, vai ter também bolinho de aipim e outras delícias que são feitas e vendidas aqui em Guarapari, para fazer com que você cada vez mais sinta vontade de conhecer a nossa cidade. Aproveito para te convidar a se inscrever no canal, dar um joinha nesse vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Beijo para você e até o próximo programa!